No comando, ô negócio E eu quero fazer Aquele elogio Ao nosso Nordeste Ao Brasil Marisela e da Cordeão Chama Abra a porta e manda a porta Desculpe a ousadia E é no que eu vou falar É que eu não posso ver Mulher com que tá sentada Eu não tô me achando Você quem procurou Seu olho alagabundo Foi quem me conquistou Gato que tava do meu capim Quando escuta meu apoio Pula seca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui Desalarga segunda-feira Gato que tava do meu capim Quando escuta meu apoio Pula seca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui Desalarga segunda-feira Oh, oh, oh Meu coração é bandoleiro Oh, oh, oh É assim mesmo o amor de vaqueiro Oh, oh, oh Meu coração é bandoleiro Oh, 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 oh É assim mesmo o amor de vaqueiro Alô rapaziada do meu Brasil Bora curtir, bora beber Valizando a cordão em forro da Péu Viva, hein Desculpe a ousadia E é no que eu vou falar É que eu não posso ver Mulher bonita sentada Eu não tô me achando Você quem procurou Seu olho alagabundo Porque me conquistou Gato que tava do meu capim Quando escuta meu apoio Pula seca Se fica comigo é assim Tu pega aqui Desalarga segunda-feira Gato que tava do meu capim Quando escuta meu apoio Pula seca Se fica comigo é assim Tu pega aqui Desalarga segunda-feira Meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor de vaqueiro Meu coração é bandoleiro É assim mesmo o amor de vaqueiro Eita, coisa boa Alô, João Paulo Saquei pra você também, viu, meu rei Uh Ah, meu tempo A parceira é de som É moral, viu Puxa, negão Salve Oh, primão Para dar sucesso pra essa rapaziada Boa, menino Não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que tem eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Prometo pra você nada vai passar Eu tenho rancinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida de Deus Menina linda Por favor, casar mais eu Não vai faltar Amor e o resto Cuida de Deus Oh, swingado Tem carizando o acorde Não importa Não tenho carro Eu não tenho dinheiro Mas o pouco que tem eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Também dou pra você que nada vai faltar Eu tenho rancinho No pé da serra No pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Eu vou pedir o seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Piripiri, piripiri, piriquete Pala quem me ama Andando, meu servete Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Iripiri, piripiri, piriguete Fala que me ama, amando o meu servete Iripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Barbearia do meu parceiro Alex Salve Alex, meu irmão Calante a dor e bom de papo Eu vou pensando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma Lennox E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro, um velho e um coração E nos meus beijos cantos ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Iripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama, amando o meu servete Iripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Iripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama, amando o meu servete Iripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Vamos lá, meu parceiro Cleiton Roseiro Dando apoio e força pra gente aí Obrigado, meu irmão Vamos lá Alô, vai que ama, amando o meu Brasil Agora é minha vez Agora é minha vez de salgar no teu louco Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer do meu jeito Vou te ferir no peito como eu quiser Você me magoou fazendo tudo errado E o falho ditado me trouxe a pior Dei a volta por cima, você como muitos Você por último é quem é melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Agora é minha vez de jogar no teu fogo Me banhar no fogo como você quer Agora é minha vez de fazer do meu jeito Vou te ferir no peito como eu quiser Você me magoou fazendo tudo errado E o velho ditado me trouxe a pior Dei a volta por cima, mostrei como muitos Você por último é quem é melhor Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Agora eu quero ver você querer voltar Agora eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver você chorar Agora eu quero ver você pedir pra mim Isso aí é Mário Zero do acordeão e forró Tô fazendo pra rapaziada, hein? Simão! O meu galope nos quatro cantos do mundo De vaguezada, de forró e de pião E o berrante na boca do banhadeiro Que eu galopando é meu cavalo no sertão E a morena mais bonita desse mundo Que eu vou levando é na garupa do alazão Ei, tira ela para dizer seu nome E o balançado é mais ou menos assim, ó, velho O meu galope nos quatro cantos do mundo De vaguezada, de forró e de pião E o berrante na boca do banhadeiro E o meu cavalo galopando no sertão E a morena mais bonita desse mundo E o arqueiro galopando no sertão Ei, tira ela para dizer seu nome E ela disse, meu amigo, digo não Ei, tira ela para dizer seu nome E ela disse, meu amigo, digo não Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai O dirá era boiadeiro, vai, 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 boiadeiro, vai Vai, vai, boiadeiro, vai, 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 boiadeiro, vai O dirá era boiadeiro, vai E o parceiro é Ederson Alô Dionísio Júnior Isso é pra você, meu vaquero, velho Bora Cleiton Alô João Paulo Supermercado Corrente, Morro do Pequino Os parceiros Barbosa Essa aqui é boa, hein, vaquero, hein Bora sair do chão, pegar sua parceira E dançar gostoso bem coladinho Vá, vá, bike motos Lideria me pediu Pois vi sido delicado Eu olhei pra ela e disse Desde eu vender meu gado E o vítido eu já comprei O boiado ele sai quebrar O meu burro está zelado O vaqueiro cancelou Através o rio amado Só o apim de meu amor E nele eu vou-me embora Eu vou falar com meu amor Bola de forró, meu vaqueiro Alô Corrente E desse lado tem forró O outro lado também tem Através o rio amado Só o apim de meu bem E nele eu vou-me embora Volto a semana que vem Só volta a semana que vem Vou tirar a pedra do caminho Mando em barreira a estrada E desse tudo limpinho Salendo da madrugada E nele eu vou-me embora Eu vou vender minha boiado Vou tirar a pedra do caminho Mando em barreira a estrada E desse tudo limpinho Salendo da madrugada E nele eu vou-me embora Eu vou vender minha boiado Rapaziada do Rio Aço Grande Já topar aquele abraço aí pra vocês Viu, gente? Aquele abraço bacana Ô, Valdeir Ah, meu Deus Isso aqui é ao vivo Chama mais sucesso pra essa rapaziada Boa aí, menino Ui, ui Olha o pisado, né? Top Olha o senhor de acorde Olha Olha a nossa porra, meu vacan Ele é som Tá tão difícil pra eu criar meu gado E pra viver aqui no meu sertão Tá tudo seco, quis ser cada dó Vendo meu gado morrer, dó meu coração Tá tudo seco, quis ser cada dó Vendo meu gado morrer, dó meu coração O meu cavalo já não tem mais força Pra correr, foi lá nas vaquejadas Tá tão magrinho que chega dan dó Vem molhado de suor, me pedindo água Tá tão magrinho que chega dan dó Vem molhado de suor, me pedindo água A minha família toda ferreada Toda preocupada em nada dissolver Vou me virando de toda maneira Pra fazer a feira pra gente comer Vou me virando de toda maneira Pra fazer a feira pra gente comer Tenho certeza que o nosso Senhor Que nada me faltou e nada vai faltar Daqui a pouco a água cai no chão Vai ficar verde o meu sertão e a gente vai plantar Daqui a pouco a água cai no chão Vai ficar verde o meu sertão e a gente vai plantar Oh Raimundo Tanger Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra profrer Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feita essa É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos, minha mãe adoeceu Meu pai pensou do dedo aço, comprou o remédio e deu Na minha infelicidade, eu fiquei na alfandade Só ficou eu e papai na maior lamentação Pra me ajudar sofrer, não ficou nem o irmão Fiquei sem prazer na vida, perto e minha mãe querida Por tanto que não tem mãe, só nasci pra sofrer Passo a noite sem dormir, passo o dia sem comer Sua caminhão, chão, o seu consolo é um pão Quando acha que me dê Os outros meninos passam por perto de mim, mancando Porque tem roupinha, sabe, as minhas pernas se rasgando Aumenta meus roupemais Se eu tivesse meus pais, não vivia assim, né? Eu rezo para a mamãe, para o meu papai amando Porque sou pequenininho nesse mundo separado E agora vou terminar Peço pra não desprezar uns filhos abandonados E agora vou terminar Peço pra não desprezar uns filhos abandonados Alô, papai, que mata o menino E o balançado é diferente do rock no rock Alô, papai, que mata o menino E o balançado é diferente do rock no rock E o manino vai se envolver E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Como se voeu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela passou a vontade e sempre tá na capital É que a família tá Eu sei que não me aceita Porque sou ragueiro da zona rural Eu vou pro caralho pra pôr pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família tá Eu sei que não me aceita Porque sou ragueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil um bagueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me descer O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela passou a vontade e sempre tá na capital É que a família tá Eu sei que não me aceita Porque sou ragueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família é dela Eu sei que não me aceita Porque sou ragueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha cidade Pra morar na capital Eu sei que não me aceita Porque eu sou ragueiro da zona rural Eu sei que não me aceita 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 Obrigado.